Vamos lá capturar esses humanos, bora, bora, olha o ceratossauro correndo ali, vambora, olha o ceratossauro tão loucões aqui ó, vamos lá, recém lançou o ceratossauro aqui, daqui a pouco a gente joga com eles, só vamos capturar esses humanos antes, opa, errei, pera aí, caraca, não tô vendo nada, tô cego aqui, meus olhos, meus olhos, deixa eu ver ali o ceratossauro pulando, caraca, velho, flera em tudo, cadê, 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 aqui ó, eu tô quase falecendo ainda, eu nem consegui pegar ninguém já. Aqui ó, aqui ó, 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 ah, quase peguei, tá, vamos comer então, a gente precisa se recuperar um pouquinho pelo menos, agora sim, estamos de boa, olha eles ali ó, vambora, 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 toma, peguei, um já era, ei caraca, tô tirando, ei, tô tirando, conseguimos dar assistência, ó, já mordi, calma, 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 vou recuperar aqui, ficar deitadinho um pouco, pera aí, aí, agora sim. Vou voltar aqui e atacar, caraca, flare, velho, flare atrás é flare, tô vendo nada, olha o tiro, toma, peguei, aí, já era, vai cair, aí, eliminado, vou pegar, toma, mordi, olha o ceratossauro no meio, caiu já o ceratossauro. Toma, 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 aí, eliminado, hehehe, pega, 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 aí, tô mordendo, consegui acertar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vamos pegar, vamos pegar, eita, difícil, ah, hehehe, morde, 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 morri. É, já era, e morreu. Aí, conseguiu pegar ele aqui, beleza, peguei, aí, já era, haha, valeu, brother. Opa, volta, 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 que a galerinha tá ali, tacaram flare, velho, esse cara não consegue parar de flare. Ih, caiu, já era, caiu. E olha o papai noel, o ceratossauro passando. Aí, vamos atrás dele, vambora, brother, vambora. Hora do chão! Ali estão eles, ó, não, vamos deixar eles passarem. Tô, 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 errei. Ó, pega esse aqui, esse aqui, ó, toma, ah, me acertou, me acertou, me acertou, me acertou, corre, beleza. Vamos preparar, ó, o cara, ó, o cara, e quer pegar a gente, por que quer? Meu Deus do céu. Agora tá ali, ó, tem costinho. Peraí. Caraca, velho, olha isso. Na moral. E morreu. Estamos agora de ceratossauro, bora lá, vamos tacar o terror aqui. E olha o espinão aqui também ajudando a gente, isso aí. Entrar aqui dentro e dar rabada, ó. Ó a rabada. Ah, eliminaram, velho. É que o lugar era muito apertado. Retornamos aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o cara aqui. Ó, fugiu. Aí, ó. Já era, eliminei um. Boa. Vamos pegar. Ó, ó o mordido, ó o mordido. Isso aí, boa. Põe, põe, põe. Ó a rabada. Acertei. Ah, mas me acertaram também. Nossa, olha a quantidade de humano que tá vindo, velho. Exército. Vamos. Círculo defensivo. Vamos. Agora estamos nas costas deles. Bora. Aí, ó. Não pegou? Craca, mas qual pegou, velho? Não dei assistência. Que pena. Mas agora já era. Aí. Eliminado. Ninguém escapa do ceratossauro. Aqui, 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 ó. Ó. Toma. Ah, vou pegar. Ah, vou pegar. Ah, vou pegar. Vai fugir, não. Não fugiu. Foi eliminado. Boa. Aí. Ó o mordido, ó o mordido, ó o mordido. Ó a rabada. Ó a rabada. Ah, qual pegou? Toma. Qual peguei? Ah, me eliminaram. Mas a gente tava indo bem, galera. Pelo menos a gente tá eliminando um e falecendo, né? Aí, acabou ainda. Ó, beleza. Ó, o cara foi pego? Já era. Foi pego porque os humanos não conseguiram atingir o objetivo deles. E a gente venceu. Beleza. Agora tá na hora da gente pegar o helicóptero. Vamos lá. Ó, já eliminaram aqui. Ó o ceratossauro vindo. Ó o ceratossauro vindo. Passou por nós. Já foi eliminado. Valeu aí, ceratossauro. Ui. Caraca, o outro também foi eliminado aqui. É um carnotauro, velho. Misericórdia. Caraca, tá passando carnotauro e tudo. Sai, bicho. Cadê? Me eliminaram. Também, né? Fiquei olhando ali os ceratossauros. Primeiro objetivo atingido. Com sucesso. Ó, acertei. Calma, calma, calma. Ali, ó. Ah, não vai fugir. Volta aqui, pequeno. Não pegou? Aí eu contratuo aqui, ó. Ah, agora chegou a galera. Queria lutar contra o Dilo sozinho, coitado. Toma. Não pegou. Quase pegou. Volta aqui, Dilo. O cara tá traindo a gente, né? Pro monte será tolçado daqui a pouco. É um traque. Aí, objetivo capturado. Outro objetivo capturado. E o pessoal é rápido, velho. O pessoal é rápido. Vambora. Eu acabei de ver um Dilo Fossauro fugindo pra cá. Beleza. Tão mandando coordenada pra gente aqui. Basicamente que a gente tem que atingir o próximo objetivo pra poder conseguir chamar o helicóptero. Basicamente isso. E eliminar aqui um Ceratossauro. Muito bom. Opa. Ó o Dilinho ali, ó. Ó o Dilinho ali. Ai, socorro. Ah, socorro, socorro, socorro. Tem um bicho atrás de mim aqui. Nossa, o... Me atropelou. Tá louco, galera? Tá louco? Sobra nada? Que isso? Eita, nossa. É o grito do monstro. Peguei. Já era. Perfeito. E ó o Cerato passando. Toma, Cerato. Vai. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Beleza. Vou continuar avançando. Vamos avançar, pessoal. Ó, vocês viram aquilo? Ali passou um Dilo Fossauro, eu acho. Problemas. Aí, estamos aqui fora. Espero que a gente... Caraca, vem. Ó o bicho, ó o bicho. Passou os dois. Vamos atrás. Ah, não vai fugir. Fugiu. Estamos aqui agora com o Piro Maníaco. Vamos atrás aqui do Cerato, só que tá fugindo loucamente da gente. Ah, volta aqui. Ó, ó, ó. Ó o foguinho, ó o foguinho. Ó o foguinho. Ó, ó. Aí, ele tá vindo ali, ó. Nossa, não tô vendo nada. Nossa. Tô vendo nada, velho. Só como o Dilo Fossauro me chegou, velho. Ah, vou tacar fogo. Só tacar fogo. É. Já era. E olha esse que tem uma banca de jacaré, velho. Sinistro. Vocês viram ali, ó? Nossa, que bicho bizarro. Aí o Tiranossauro com uma cabeça de jacaré. Mutante. Ô, louco. Como é que pode ser o nome desse aí? Jacarex. Pode ser, né? Eu não faço ideia. O Carnotório passando, o Carnotório passando. E foi eliminado. Muito bom. Caraca, só quero chegar no helicóptero, velho. Deixa eu chegar no helicóptero. Dinossauros. Ó, ó, ó. Estamos chegando. Beleza, nosso objetivo aqui na frente. Ah, não, me empurrou. Não, o cara tava ali pertinho, vai, de mim. Me empurrou. Olha, parece aquele papagaio lá do... Como é que é o nome? Não é papagaio, cara? Periquito? Sei lá. Aquele lá do... Aquela animação brasileira. Vai passar aí pra vocês. Não lembro, velho. Blue não é como os outros pássaros. Ó o bichando aqui, ó. Ó o bichando aqui. Olha só. Parece Tiranossauro Rex de jacaré, velho. Tiranossauro Rex de jacaré. Caraca, estamos conseguindo. Chegamos. Aí, beleza. Subjetivo. Não, fui pego. Não, fui pego, velho. Não. Toma, então. Pegou? Ó. Nossa, eu tava... Eu tava vivo, não sei como, né, também. Acho que eu caí naquela caverninha ali. Mas agora a gente tá mais perto aqui, ó. Abriram uma outra saída. E derrubaram ali o crocodilo jacaré. E T-Rex. Olha aqui que bizarro o bicho, velho. Bizarrão. Então, vambora. Toma fogo. Toma aí os dilofossauros. Toma essa. Eliminados. Aí, ó. Estamos conseguindo tomar. Perfeito. Aí, vamos deitar isso aqui. Ah, deitaram a gente, velho. Deitaram a gente. Fogo por tudo. Vamos girar aqui, botando fogo. Não tô vendo nada. É assim mesmo. É, galera. Não deu certo. Mas pelo menos a gente colocou fogo nesses bichinhos aí, ó. Atores e afins. A gente tá de sniper agora, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar mais afastado e tentando dar HS nos bichos. Vamos ver. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Pera aí. Tem que ser certeiro. Tem que ser certeiro. Não pegou? Não olha o bichano aí. Olha o bichano ali. Caraca, mas que é isso? Aí, eliminei. Ah, toma. Olha só. E é verde ainda. É tóxico. Olha lá o outro, ó. Será? Será, galera? Não, não foi. Não vai, na verdade. Nem atirei. Não contou. Pera aí. Ali, ó. Agora sim. Volta, volta. Toma. Não pegou, velho. Toma. Tá, nós passou aqui um bicho nervoso. Ah, nós eliminaram a gente. E morreu. Mas fiquem tranquilos que estamos agora com o G.I. Joe. Ele irá dar um fim nesses raptores. Vamos lá, vamos lá. E também nesse dinossauro mutante sinistro. Toma. Aí, ó. Vambora. Aí, conseguiram derrotar. Boa. Tô ganhando um monte de assistência aqui. Tá loucura. Frenético. Opa. Toma. Vai, bicho. Sai pra lá. Aí, ó. Beleza. Calma, calma. Calma. Toma. Ó, vai cair, vai cair, vai cair. Nossa, nossa. Aí, consegui salvar. Pelo menos eu salvei o nosso amigo ali, ó. Tá livre. Ele irá dar um fim nesses raptores. Vai cair ou não? Acho que não, velho. Não vai querer cair. Ó, ele tá indo embora, ó. Ele tá indo embora porque tem que recuperar. Vamos pegar ele aqui, não vamos deixar ele recuperar. Aqui ele... Nossa. Ganhamos. Caraca, bem na hora a gente ganhou. Aê, conseguimos escapar ainda por cima. Tchau, T-Rex. Valeu. Aí, estamos com o Ceratossauro. Vamos finalizar com ele. Tentar aqui, né? Umas caçadas. E olha só, tem outro aqui do lado. E vambora. Vamos pra cima. Ali na frente, ó. Tô vendo. Dá uns dribles aqui. Caraca, a galera que tá atirando. Já tem flare, velho. Os caras não... Não deixam em paz, velho. Flare em toda parte. Ah, não. Não acredito. Não acredito que tacaram uma rede na nossa cara. O cara atropelou o maluco. Tá, eles tão ali, ó. Tô enxergando. Beleza. Vamos avançar. Bem devagar. E vambora. Vai, 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 vai. Aí, ó. Toma. Pegamos? Vou dar mais um girinho aqui. Aí, ó. Ah, não, galera. Ah, não. Atacaram uma rede na nossa cabeça. Outra vez? Mas voltamos aqui pra ação. Vamos lá. Tô correndo pra cá. Oh, oh, oh. Caraca, flare, velho. Não vê nada. Não vê nada. Ih. Socorro. Mordi. Beleza, mordi o cara. Vamos sair aqui. Vou dar um pulito pra me afastar. Beleza. Me afastei. Vou só comer aqui um pouquinho. Chegar bem aqui na manha. E aí, vamos se alimentar. Aí, ó. Boa. Isso aí. Agora damos a volta. E vamos embora. Aqui, ó. Dei a costinha, ó. Dei a costinha. Toma. Acertei. Foi eliminado. Aí, conseguimos proteger o objetivo. Continuar aqui. Vou pegar. Toma. Peguei. Eliminei. Aí, ó. Perfeito. Ó os outros ali. Vamos dar a volta pra cá, ó. Ali, 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 ali. Ah, peguei. Aqui, ó. Toma. Ah, tchau, sniper. Valeu. Tu já era. Ah, eu já era. Mas, bom. Então é isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente deu uma boa jogada aqui no Ceratossauro. Espero que vocês tenham se divertido também. Não se esqueça de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau, tchau.